Bem-vindo. Hoje eu tenho uma consulta com o John, do Sweet Chick, que é um restaurante de waffle e galinha. Vamos fazer uma festa de aniversário na nossa loja no Lower East Side. Parabéns, cara. Que legal. É muito importante pra nós. Queremos dar uma grande festa e adoraríamos se tivéssemos um bolo. Ótimo. E o que você me trouxe? Eu trouxe os nossos clássicos waffles de galinha. Somos famosos por eles. Esse é o meu tipo de quetute. Eu pori o xarope em cima de tudo. E também misturaria tudo aí. Vou pegar um waffle. E aí, o que achou? Os waffles de galinha do John eram fenomenais. Vou dizer, a galinha tá demais. Certo. Eu gosto da salmoura, dá pra sentir. É, é. Fazemos salmoura com chá doce pra extrair o sabor e sutis e polvilhamos a galinha pelo menos duas vezes. E fazemos todos os tipos de variedades de waffles de galinha. Fazemos de parmesão, em que o waffle tem manjericão e tomates. Eu tava comendo, comendo e comendo e lambendo meus dedos e... Eu tava tipo, o que que você disse? É muito bom. Essa galinha... Essa galinha não tem pra ninguém. Obrigado, cara. Quando você entrou nesse tipo de negócio? O conceito era trazer os waffles de galinha de volta a Nova York. A maioria das pessoas não sabe que começaram em Nova York. Sério? É, claro que a galinha frita veio do sul. Preciso lhes dar o mérito por isso. Mas os waffles de galinha começaram no Harlem. Às quatro da manhã, os músicos de jazz os comiam depois que acabavam os shows. Segundo uma história, um cara entrou na cozinha e disse... Não sei se tomo café da manhã ou janto. Então galinha ou waffles foram inventados em Manhattan. Isso é uma loucura, eu nunca soube disso. A minha ideia pra esse bolo é fazer... Seu prato típico. Eu tô pensando em fazer um waffle gigante. Talvez com um pedaço de galinha em cima. É, podemos trazer pelas janelas. Temos janelas que abrem. Um metro e vinte, tá bom? É, acho que pra mim tá bom. É enorme. Vamos fazer um bolo incrível. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer. Então, recebi a encomenda de um bolo que tem galinha e waffles. Meu plano pra esse bolo é fazer um waffle enorme, descomunal. Faremos um quadrado de cinquenta por cinquenta. E então um pedaço gigante de galinha com todos os tipos de calda em cima. Do jeito que eu como, baby. Tá, Mauro, você faz o recheio e eu e o Danny recheamos o bolo. Ok. Esse bolo vai ser recheado com xarope de bordo crocante. Vamos colocar xarope de bordo e açúcar mascavo e vai se tornar um delicioso creme de manteiga de bordo e adicionaremos cereais. Terá uma textura doce e crocante, como galinha e waffles. Uh, eu gostei. Vai ser um bolo grande e pesado. Eu quero que esse bolo de galinha e waffles seja enorme. Eu tô falando do maior waffle de galinha que qualquer um já viu. Ralph, comece preparando a galinha. Sim, senhor. Pra esse bolo de waffles de galinha, pra galinha nós vamos pegar cereal matinal e grudá-lo nela com creme de manteiga. Uh, parece galinha frita agora. Pra fazer o waffle, vamos usar placas de arroz crocante. Vamos cortá-los em seções de 5 centímetros, colocá-los um em cima do outro e depois cobrir tudo de chocolate. Isso vai dar certo? Uh, esses estão maiores do que aqueles. Deviam ser iguais. Então, em nossas medidas dos quadradinhos que vão em cima do waffle, algo deu errado. Vem cá, onde é que eu ponho isto? No meio, é no meio, foram cortados iguais. Não, Mauro, não. 16 centímetros, é isso? Começando de dentro, de dentro. Não, 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 põe o do meio antes. O do meio antes vai te dar um abaixo. Mas tem que tirar isso daqui. Mas isso é 16 centímetros. Eu ia por este, é 16 centímetros. É, mas tem que ser a partir do meio e depois cortar. É isso que tá desequilibrando tudo. Essas são 4 centímetros menores, o que significa que elas serão retângulos. E estas serão quadrados. Eu não sei o que aconteceu. Não sei quem faltou nas aulas de geometria, mas eu não quero ter que desfazer tudo agora. Então, precisamos dobrar. É verdade, vão ficar do tamanho certo. Precisamos dobrar. O problema é que colocamos duas camadas de arroz crocante em alguns quadrados, mas não em todos. Se dobrarmos as camadas em todos, a medida vai se equilibrar e os quadrados dos waffles vão ficar perfeitos. Tá bom, não tá? Tenta ir daqui pra lá. Não, Bundy, deixa que eu tento ir, tá? Cubra todo o lado direito. Agora pega. Quanto mais podemos baixar, mais podemos subir. Pra esse bolo de waffle de galinha, eu tô usando chocolate em cima do waffle. Quero passar chocolate no arroz crocante. Eu quero que fique quase texturizado. Aperta firme. Enquanto o Mauro e o Danny terminam o waffle, Ralph e eu vamos colocar um pedaço gigante de galinha na mesa giratória pra eu passar o aerógrafo. É um bolo pesado. É pesado. Cuidado com a galinha. Quando passarmos o aerógrafo no cereal matinal, vai ficar igualzinho a uma galinha frita. Vai ser o máximo. Pronto pra passar o aerógrafo no waffle? Vou cobrir um pouco o waffle usando o aerógrafo e realmente dar uma profundidade a ele. A textura tá ficando ótima. Quer saber, Ralph, não importa quantos bolos de comida façamos, comida sempre cai bem. Eu gosto de fazer bolo de comida. Nós fizemos o delicatessen. O da delicatessen, é. Eu sabia o nome de todas as linguiças. A linguiça Frankie, a linguiça Jimmy, a linguiça Steve. Eu sabia todos nós. Vem cá, e que outros bolos da comida a gente fez? Aquele hambúrguer grande. Ah, é. Aquele hambúrguer grande. Lembram do barco de sushi que fizemos? Foi divertido. Eu não lembro do barco, mas eu lembro de você cozinhando. Fizemos vários bolos de comida ao longo dos anos, mas este de waffle de galinha pode ser meu favorito. Pronto. Para o xarope, nós pegamos gel comestível, deixamos pingar e depois espalhamos pelo bolo. Ah, parece mesmo xarope. Acabamos de colocar o xarope, recuamos, olhamos o bolo e eu tenho que dizer, ficou fantástico. Acho que ficou bonito. Eu gostei. Gostei da textura da galinha. Realmente parece galinha frita. Galinha frita, é. Eu gosto especialmente das texturas, como a textura do waffle. A cor se destacou muito bem. Tem o xarope suave e brilhante e a galinha crocante, né? O waffle parece perfeito, a galinha parece boa e crocante e eu sei que o John vai adorar esse bolo. É hora de entregar o bolo gigante de waffle de galinha para a festa no restaurante Sweet Chick. Um, dois, três. Nossa! Prontos? Vai! Nós fomos ao Sweet Chick e levamos o bolo gigante. Desliza e empurre. Eita pedação de galinha, hein? O bolo é bem pesado e tem que passar pela janela. Espero que estejam prontos para fazer ginástica. Pessoal, me façam um favor. Segurem isso aqui. Vamos puxar. Pode deixar, deixa, 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 deixa. E aí, o que vocês acham? Isso é totalmente insano. É fantástico. Quando ele trouxe o bolo, eu fiquei chocado. Só o tamanho dele é impressionante. Eu não acreditei como era grande. O bolo realmente parecia um prato de galinha e waffles. Você preparou uma galinha boca. Isso, então eu tinha que fazer um bolo ótimo para você. É sim. Quem quer comer bolo? Eu quero, eu quero. Eu achei o bolo incrível. Eu fiquei muito surpreso quando vi como estava gostoso. E o sabor do xarope de bordo, a crocância da galinha, realmente completou tudo e representou o que são os waffles de galinha. Ele realmente acertou na mosca com esse bolo. Estava bom. John, parabéns pelo aniversário. Desejo mais e mais anos de deliciosos waffles de galinha. Adoramos.